O mês de novembro traz uma modificação significativa no tráfego de veículos pesados em um trecho importante na cidade de Timóteo, que faz ligação a outras regiões do Vale do Aço. Atenção aí, condutores, usuários da via. Nas últimas semanas, a prefeitura alertou os condutores sobre as mudanças. Claro, a nossa equipe acompanhou. A reportagem está aqui, pode balançar. Faixas como esta estão espalhadas nas principais vias públicas de Timóteo. A proibição vale para veículos com carga acima de 45 toneladas. Segundo o secretário de Serviços Urbanos e Meio Ambiente, o fluxo de veículos longos e pesados prejudicam ruas e avenidas que não comportam o tráfego intenso. O município foi penalizado, se não me engano foi em outubro do ano passado, quando ocorreu a queda de barreira Nova Era, que os veículos tiveram que fazer o desvio por aqui. Então, a partir daquele momento, a gente já identificou que quando a 760 estivesse totalmente liberada, o tráfego poderia aumentar mais ainda. Naquele período, a gente sabia que era um período limitado, certo? Foi, parece que, 30 dias. Tivemos que colocar nossa inspeção também, nosso corpo de expetores aqui no trecho. Fizemos algumas advertências, mas não tínhamos como multar naquela época, tá certo? Mas agora não, então a gente preparou para isso. O município fez o decreto, teve o período de plantação disso, panfletagem, e agora a gente está começando hoje. O decreto que limita a carga acima de 45 toneladas foi publicado em setembro. De lá para cá, a prefeitura realizou várias blitz educativas. Mas, a partir de agora, o motorista que for flagrado, com a carga acima do limite permitido, será multado em 196 reais. A fiscalização é feita pelos agentes de trânsito. Durante a abordagem, eles checam a nota fiscal da carga transportada. E se houver descumprimento da ordem, além de multa, o condutor terá quatro pontos na carteira. Então, iniciou hoje, até agora esse momento está sob controle. A gente pode dizer que estamos tendo uma eficácia muito boa por parte das empresas que estão ajudando, né? A gente avisou com a antecedência. A gente entende que eles repassaram as empresas de transporte, repassaram os transportadores, e eles estão seguindo os quesitos que foram colocados para eles. Então, acho que está indo muito bem.